Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre placa de vídeo, né? Eu tô fazendo uma série de vídeos aí sobre peças de computador, sobre placas, né? Entendeu? Então, já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber essas notificações, né? Deixa o seu like aí que vai me ajudar bastante, né? Eu vou deixar aqui embaixo também os links dos cursos que eu tenho e dos vídeos, né? De alguns outros vídeos que pode te interessar. Entra no meu canal, assiste os vídeos aí, vai ter muita coisa que pode te ajudar. Vai ter muita coisa que pode te dar ideias pra você fazer suas produções e suas transmissões, né? Tem o meu site também, vai estar tudo aqui embaixo no link, né? Ou nos cards aqui também, entendeu? Eu tenho um curso de transmissão, pra você fazer transmissão na igreja, palestra, show, o que for. E tem um curso de computador, né? Pra montar um computador ideal, né? Pra você montar o computador que vai se encaixar pra você. Seja um computador pra transmissão, pra gamer, pra você usar em casa, né? Você vai aprender a montar e se você não quiser montar, você vai também aprender qual peça comprar, como montar a configuração, saber o que você precisa exatamente, o que vai te servir, entendeu? Então vamos pro vídeo, então. A gente vai falar sobre placa de vídeo, né? A placa de vídeo é uma parte fundamental na parte de transmissão, né? Entendeu? Muitas pessoas dizem que eu não ligo porque o computador funciona sem ela, né? A maioria dos computadores funciona, né? Esse meu aqui tem uma particularidade, que ele é um computador com processador AMD e tem alguns processadores AMD que não vem com placa de vídeo integrada, ou seja, ele não vem com a chamada placa de vídeo on-board, né? Ele não vem com algumas coisas on-board ali. Então ele não funciona, esse processador. Mas tem processadores AMD que funcionam, que ele já tem uma placa de vídeo integrada e ele ainda é melhor ainda do que o dito mesmo, on-board, né? Porque ele é uma placa mesmo dentro do processador, basicamente, né? Pode-se dizer assim, entendeu? E funciona muito bem, sabe? Eu não fiz testes ainda, não sei se dá pra funcionar com transmissão, se ele vai aguentar isso, né? Eu teria que ter os processadores pra testar, né? Infelizmente fica difícil, né? Então, a placa de vídeo é muito importante. Por quê? Porque ela vai tirar a sobrecarga do processador. O processador atualmente faz praticamente tudo no computador. Ele comanda tudo, ele tá em tudo. Todos os processos, tudo que é aberto ali no computador, né? E as coisas que não são abertas, que você não vê, que o próprio processador abre, porque o tempo todo ele tá rodando coisas ali. Ele tá mantendo a sua tela ativa, ele tá mantendo os ícones da área de trabalho. Você faz transmissão e fala assim, nossa, por que pesa tanto? Pesa, por quê? A gente pensa que a transmissão não era pra pesar tanto assim, porque eu tô transmitindo com uma câmera só. Só que você não vê que, na verdade, o computador não tá só transmitindo, entendeu? Antes de transmitir, ele faz também tipo um backup. Tem um buffer que ele usa ali, que ele meio que armazena parte dessas informações no disco. Então, ele meio que faz uma gravação ao mesmo tempo que você tá fazendo a transmissão. Então, além de ele tá fazendo a transmissão, ele tá fazendo uma gravação. E além de ele tá fazendo a gravação, você não sabe, ele tá também reproduzindo a imagem da sua câmera. E é uma imagem em Full HD. Então, ou seja, ele tá fazendo basicamente três coisas, né? Além disso, ele tá mantendo o programa aberto, ele tá gerenciando tudo que tem no programa. Ou seja, se o teu projeto for enorme, se tu tiver duas câmeras é uma coisa, se tu tiver dez câmeras é outra. Ah, mas quase ninguém tem dez câmeras. Tudo bem, quase ninguém tem dez câmeras, porque isso daí só se fosse uma produção, uma megaprodução. Mas vamos supor, tu tá na igreja e tu tem três câmeras, né? Só que você não tem só as três câmeras. Você tem as três câmeras, você tem um vídeo, que é o vídeo que você roda no início da transmissão. Você tem as barras de títulos que você coloca ali, que a gente também chama de GC, né? De gerador de caractere, que você coloca o nome do pastor, ou então o nome do palestrante, ou o nome do padre, né? Ou então você coloca uma notícia ali embaixo, ali, que é muito comum. Você tem aquela barra assim com a notícia, entendeu? Isso tudo vai sobrecarregando. Aí você coloca algumas coisas 3D, de repente uma barra que vem e volta, sabe? Aquela barrinha, sabe? Eu tenho aqui também, entendeu? Então você vai usando esses vários recursos, isso tudo vai pesando no computador. Aí você põe um logo, você põe um vídeo, você põe uma foto, de repente um slideshow, aí você põe o áudio. Aí às vezes o programa que você tá usando, seja o Vmix, seja o Alicast, seja o OBS, não importa. Ele tá rodando um monte de coisa ali ao mesmo tempo, entendeu? Tá puxando ali todas essas questões. Então o teu projeto é um projeto enorme. Isso tudo sobrecarrega mais ainda, porque vai pesando. Aí além disso, você ainda não faz uma transmissão, porque você não tá satisfeito em fazer uma transmissão. Você quer fazer duas, três transmissões. Você quer mandar pro Facebook, pro YouTube e quer mandar pro Instagram, entendeu? Ou tu quer mandar pro teu site, entendeu? E além disso, às vezes você quer gravar no disco. Então olha quantas coisas que o processador faz ao mesmo tempo, entendeu? Então isso vai sobrecarregando. E os programas hoje em dia, eles têm essa função que você consegue colocar o processamento, parte desse processamento, em cima da placa de vídeo. Por quê? Porque a placa de vídeo, ela nos últimos anos, por causa dessa questão de gamer também, da molecada que tem jogado muito, né? E tem muita gente que tem desistido dos consoles e tem partido pros computador, né? Entendeu? Ela evoluiu muito. Praticamente quase todo mês sai uma placa de vídeo nova. Então isso vai empurrando a tecnologia a mudar, a se adaptar, as coisas a melhorar, entendeu? E com isso, os programadores que criam os programas, eles começam a criar o programa em cima daquilo que tem. Então ele começa a exigir mais. Então os programas ficam mais pesados e você precisa evoluir, entendeu? Senão você fica pra trás e chega uma hora que você não consegue mais usar. Às vezes você não consegue mais usar o Wirecast, né? Acontece, né? Entendeu? Inclusive as versões mais novas não abrem se tu não tiver a placa de vídeo, né? Então tem isso também. Dá um erro 3D justamente por causa disso, né? Que ele precisa de uns plugins e precisa ali do DirectX ali mais novo, né? Então quer dizer, é uma série de questões aí, né? E aí com essa evolução da placa de vídeo, o que aconteceu? Eles começaram a ver que a placa de vídeo, ela fica meio que stand-by. Ela fica ali, ela tem muito recurso, ela é muito boa, mas ela é pouco usada. Por quê? Porque não tem tanta coisa pra ela fazer. Ela evoluiu muito, entendeu? Então eles começaram a pegar isso e começar a usar essa questão de usar a placa de vídeo nos programas. Então o Adobe Premiere, o After Effects, esses programas assim, o Wirecast, o Remix, o próprio ABS. E aí se você consegue colocar toda a parte pesada, que é a parte de renderização, né? Que é a parte das imagens, né? Que você tá montando as imagens ali, tá fazendo ali a pré-visualização. E o processamento, vamos dizer assim, o processamento da imagem, que nada mais é do que isso, né? Toda essa questão aí, eles estão jogando em cima da placa de vídeo. Então isso ajuda muito, tira um peso enorme das costas do processador, né? Então, se você tiver fazendo uma transmissão e você colocá-la na sua transmissão, o codec, o X264, ele vai usar o teu processador pra fazer a renderização das imagens. Se você usar o da placa de vídeo, que vai aparecer lá, você vai conseguir tirar esse peso do processador. Você vai ter menos processamento e você vai conseguir usar melhor o seu computador, entendeu? Então isso faz uma diferença absurda, né? Então por isso que a placa de vídeo, ela é fundamental, ela é fundamental na sua transmissão, né? E eu nem falo porque a gente tá falando de game, mas infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, né? A gente tem que tirar o chapéu porque essa molecada dos games, eles pesquisam muito. Então tem muito garoto novo aí que sabe muito mais do que marmanjo aí. Por quê? Porque pesquisa. O conhecimento, ele tá limitado se você parar de pesquisar, se você parar de aprender, entendeu? A gente às vezes pensa, ah, nossa, o Cadu sabe tudo. Eu não sei, eu pesquiso todo dia, cara. Todo dia eu tô pesquisando, eu tô aprendendo todo dia, entendeu? Eu gasto meu tempo com isso, com pesquisa, com... Eu tô aprendendo coisas novas, né? Programas novos pra usar, entendeu? E por aí vai, entendeu? Então, entenda isso. A placa de vídeo, ela faz uma diferença absurda, principalmente na sua transmissão, entendeu? E não importa qual transmissão que seja, se é simples ou não, entendeu? É claro, mesmo que seja simples, foi o que eu falei, vai chegar uma hora que você vai querer transmitir pra mais lugares, você vai querer fazer um projeto melhor, você vai querer colocar duas câmeras, três, e isso tudo vai sobrecarregar, entendeu? Porque é diferente, né? Então, esse é o vídeo de hoje, né? A placa de vídeo realmente é fundamental, é muito importante, né? Eu lembro aqui mais uma vez pra você que eu tenho os cursos aqui, eu tenho um curso que explica tudo isso, explica as peças do computador pra que serve, como é que funciona, como é que funciona quando você liga o computador ali, o passo a passo, explica como você montar uma configuração certa pra você, ideal pra você, que vai se encaixar naquilo que você faz, porque simplesmente você vai entender como é que funciona. Entendendo como é que funciona, você vai saber, ah, eu não preciso desse processador de última geração que custa 10 mil reais. Tu vai saber, entendeu? Porque você vai entender como é que funciona, entendeu? Então, pro tipo de serviço que você vai usar, entendeu? Então, aqui vai estar os links, né? Nos cards e aqui embaixo, do curso de PC ideal que eu tenho, e o curso de transmissão também pra você fazer transmissão na igreja, né? Ou transmissão de palestra, o que for, entendeu? Não importa, entendeu? Então, eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.